Olá, bem-vindo ao programa Política Total. Nosso convidado de hoje trabalhou durante 25 anos como funcionário público de carreira, para daí então pensar em entrar na política. E aí sim, ele já foi eleito como prefeito de Toledo e reeleito. Bem-vindo, deputado Schiavinato. Satisfação falar contigo, falar um pouco com o povo paranaense, sobre essa trajetória aí, da nossa trajetória de vida, na vida privada, em certa maneira, mas sempre dentro de uma prefeitura, e da minha vida agora como político, um deputado do Paraná, poder contar, compartilhar essa experiência que é importante, para que as pessoas possam ter a mesma opção de vida, de poder entrar no sistema público, de poder estar presente na política paranaense. E é importante, sempre que eu tenho a oportunidade de fazer, vou fazê-lo aqui agora, eu convido você, cidadão. Felice é um partido político, qualquer um dos partidos políticos, participe do processo. Precisamos da juventude, precisamos das bandeiras da sociedade sendo discutidas no parlamento, aí na sua prefeitura, aí no seu município, aí na sua câmara de vereadores. Para isso, minha gente, só tem um caminho, é fazer a filiação. De nada adianta ficar nivelando os políticos por baixo, se a sociedade, quando convidada a participar, não o faça. Então, vai aqui um convite do Escrevinato, participe da política, é importante, com certeza, você vai ajudar o desenvolvimento do Paraná e do Brasil, sem falar aí da sua cidade. E o convite parte aí de um engenheiro por formação, né? Veja bem, né? Eu sou engenheiro, então a minha formação é dentro da engenharia civil, né? Eu me formei num período que a nossa faculdade era pública, mas era paga. E no período lá que o então ministro Neibraga, ele fez com que houvesse na Caixa Econômica o crédito educativo, onde nós tínhamos o recebimento de um financiamento, pagávamos a nossa faculdade, e depois de formado, depois de um ano, dava um tempo para você se equilibrar na vida, a gente devolvia esse mesmo recurso que nós pagamos, né? Para poder ajudar um outro universitário, um outro cidadão brasileiro a buscar a sua formação. Então eu me formei num período muito difícil. Tínhamos poucas universidades aqui no Paraná, e você tinha que sair de casa na busca do conhecimento. E eu o fiz. Uma dificuldade tremenda, né? Os pais tinham que trabalhar dobrado, porque não era fácil manter um filho fora de casa, estudando. E tive essa oportunidade. E hoje as coisas são mais fáceis. A juventude não pode perder a oportunidade que o sistema oferece, da busca do conhecimento. O sistema oferece hoje ao cidadão uma escola pública de qualidade, com professores que têm procurado avançar o seu conhecimento ao longo do tempo, e está aí à sua disposição. E eu fico muito triste quando vejo a evasão escolar no Paraná, né? Muitos jovens saindo do ensino médio e buscando, às vezes, um salário muito pequeno, e deixando de estudar no momento que o sistema coloca a essa juventude, a oportunidade de estudar. Ó, minha gente, tive a oportunidade de ser engenheiro. A partir daí, pude trabalhar na prefeitura, pude enriquecer o meu conhecimento através de tantas andanças dentro do sistema público. E hoje estou aqui como deputado, contribuindo com o Paraná e com o Brasil, com o meu conhecimento, que busquei lá nos bancos das universidades. Que para você tem a mesma oportunidade. Para isso tem que ralar, né? Tem que correr atrás. E depois de 25 anos como um servidor público, lá em Toledo, tive a oportunidade de ser prefeito. Prefeito pelo primeiro mandato, depois um prefeito de reeleição. E eu tinha a obrigação, né, de poder ser um prefeito diferente. Por que isso? Porque o sistema investiu em mim. Eu recebi o meu salário durante 25 anos e busquei o conhecimento. E lógico, eu tinha que compartilhar com o cidadão lá do meu município de Toledo, esse conhecimento, para poder ajudar na sua melhoria de qualidade de vida. E eu não poderia ser um prefeito que tivesse uma participação simples dentro da administração pública, porque eu tinha aprendido com tantos outros prefeitos, né, que eu pude trabalhar junto. Eu tinha aprendido sobre administração pública, aprendi muito nas andanças aqui em Curitiba, lá em Brasília. Aprendi andando pelo Brasil, conhecendo novos programas, né, e tinha que mostrar alguma diferença. E nós criamos e fizemos grandes ações como administrador público. Eu até destaco uma, né, que hoje é referência nacional. Toledo tem, nesse momento, 300 quilômetros de estradas rurais pavimentadas. Aí o cidadão que não conhece fala, ah, deve ser um pavimento qualquer, né, uma pedra regular ou coisa parecida. A pedra regular é importante, isso dá a condição das pessoas, né, movimentarem no interior. Mas o nosso lá é um programa que a gente copiou da França, que são as estradas rurais, com base de brita graduada, com CBUQ, capa em CBUQ. E são 300 quilômetros, né, você sai de Toledo e chega, ultrapassa Guarapuava, né, se você fosse colocar em linha reta, com estradas pavimentadas. E como é importante para os produtores, hein? Não, se veja bem o que mudou no conceito de quem mora no campo lá em Toledo. Hoje o cidadão, ele sabe que ele vai continuar morando no campo, então ele investe na sua propriedade, porque é a sua moradia para sempre. E lá você tem moradias de padrão excelente, idênticos aos que tem na cidade. E ele sabe que para ele sair de casa, procurar um atendimento médico, ou o seu filho ir buscar uma universidade, é como se ele morasse num bairro de Toledo. O mesmo tempo de deslocamento, né, dependendo do bairro, é o mesmo tempo, ou morar no bairro ou morar no interior. Então isso trouxe qualidade de vida para quem trabalha a terra e para quem trouxe a sustentabilidade, né, para o Paraná. Ao longo de tanto tempo, no lançamento da semente para a produção de grãos, na sunicultura, na avicultura, na bacia leiteira, na psicultura, né, que é muito forte hoje dentro do mercado nosso lá no oeste do Paraná. Então são ações como essa que eu tive a oportunidade de poder implantar em Toledo, quando prefeito, e que certamente melhoraram a qualidade de vida das pessoas. E hoje continua, né, o mesmo processo de melhoria. Tivemos algumas ações da administração, dois financiamentos internacionais, um financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento, um outro financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Qualquer momento eu quero vir aqui só para poder falar dessas duas operações. Para você, cidadão, entender, nesse momento que vive aí conturbado, né, a nossa política, para você entender o que é a questão aqui no Brasil e como que é feito aí fora. Eu vivi intensamente a questão de você estar no Brasil e de fazer, assinar um contrato internacional. Aprendi muito com isso e quero ter oportunidade de contar para você a importância que tem da gente ter um trabalho técnico, né, feito estritamente na legalidade, de você contratar uma operação internacional e de você poder fazer esse investimento e, logicamente, investimentos como esse melhoram a vida das pessoas. Então, a bagagem é muita, a gente tem muito a falar aí de administração pública e eu gosto de compartilhar tudo isso porque eu aprendi fazendo, fiz o que sempre gostei, né, de estar no meio público e hoje eu me sinto na necessidade de poder contar às pessoas como é importante da gente poder participar, colher bons frutos e compartilhar com os tantos prefeitos aí do Paraná e do Brasil. E como foi sair da prefeitura para o legislativo? Em 2014, o senhor foi eleito pela primeira vez. Pois é, está aí um negócio estranho, né, porque eu sempre fui técnico e sempre trabalhei, mesmo sendo prefeito, eu sempre toquei administração com enfoque técnico, olhando o custo-benefício. Eu fui um prefeito, às vezes, eu dizia mais não do que sim, porque eu tinha necessidade de poder fazer com que a administração fosse estritamente dentro da legalidade, né. E a gente fez dessa maneira, junto com os companheiros que lá estavam, né. O meu vice-prefeito hoje, ele se tornou prefeito do município de Toledo, né, o Lúcio Demarque. Então, dentro desse procedimento de ser um técnico, né, e depois de 25 anos de se tornar um prefeito e agora um deputado, eu digo a você o seguinte, eu posso dizer que eu investi na minha vida na busca de um resultado. Que, para isso, eu precisei investir 33 anos de prefeitura de Toledo, depois mais dois anos, 35 anos, né, de atividade pública, né, 33 diretamente dentro da prefeitura. Buscando que resultado? Buscando o resultado eleitoral de 2014, onde o cidadão votou no Esquevinato, no ex-prefeito de Toledo, que fez com que na saúde, na educação, na infraestrutura, na infraestrutura tanto do interior como da cidade, mudasse um conceito de administração, no cuidado do recurso público. E o resultado de eu ter investido a minha vida na busca desse resultado foi o resultado da eleição, né, que nós tivemos 55% dos votos da minha comunidade, mesmo com 600 candidatos a deputado, né, e com 10 candidatos locais. E esse foi o resultado que eu busquei, investi a minha vida na busca dessa condição, de poder, com esse resultado, de estar aqui, sendo o 14º parlamentar com a maior votação no Paraná, né, de poder estar aqui ajudando agora o Estado, ajudando aqui no Parlamento, junto com meus companheiros, com os deputados. A gente fala muito das experiências, né, então eu tenho podido contar muito aos meus parceiros, tenho falado muito com o governo do Estado, tudo aquilo que eu aprendi fazendo, né. Naquele momento, né, da discussão da previdência, discussão salarial do servidor, eu contribuí muito com aquilo que eu vivi na prática dentro da prefeitura e aquilo que eu pude compartilhar com o governo para poder minimizar uma crise muito grande que o governo do Estado viveu nesse ano de 2015. Juntamente com os nossos companheiros deputados, a gente conversou muito com o governo para poder minimizar algumas ações e não querer mudar o mundo, né, de querer arrumar tudo numa vez só. Isso foi importante dentro dessas discussões, né, conseguimos aí aprovar alguns projetos de leis também, né, que são importantes para o desenvolvimento aí da nossa sociedade. Enfim, é nesse dia a dia, né, que nós vamos trabalhando e fazendo com que o bem esteja sempre à disposição de cada uma das pessoas. E, estando no primeiro mandato, o senhor já ocupou a mesa diretora, o senhor está na quarta secretaria aí da mesa diretora. É, realmente. Tem deputados que ficam anos e não participam na mesa diretora. É, não, é para as pessoas entenderem como é que isso funciona, né. Ocupando uma função aí na quarta secretaria aqui no parlamento paranaense, a gente não pode participar de comissões. Mas todos nós, como deputado, nós podemos participar de todas as comissões. Então, eu sou ruralista, eu defendo o agronegócio porque eu venho de uma comunidade que vive o agronegócio. Comunidade do Oeste do Paraná é o celeiro do desenvolvimento do Estado hoje no agronegócio. Movimento Porto de Paranaguá, movimento setor frigorífico. Eu venho de um município que possui 10 milhões de frangos alojados nas propriedades rurais. Um município com 135 mil habitantes que tem mais de 600 mil suínos no território do município de Toledo. Uma região oeste que tem lá um município de Entre Rios com uma população bem pequena e com mais de 110 mil suínos alocados nas propriedades rurais lá daquele município. É referência, né. Saem matrizes para todo Paraná. Aí você tem as cooperativas, né, que fazem a transformação da proteína vegetal em proteína animal. Um trabalho fantástico dos frigoríficos. Olha, qualidade absoluta. Acompanhei isso durante minha vida toda, né, lá dentro das empresas, observando o desenvolvimento do município de Toledo, da região, como prefeito de Toledo, né, da qualidade que é hoje a nossa carne, a produção que tem. As pessoas, às vezes, nessa crise da carne aí, começam a falar de um assunto que não conhece. Para você ter uma ideia, se hoje dentro de uma propriedade rural, onde uma cooperativa vai entregar o pintainho para poder ser produzido, né, se transformar em frango, para ser abatido no frigorífico, se o veículo chegar lá para entregar esse lote e tiver um estranho dentro do aviário, ele leva o lote embora e não entrega. Tem segurança absoluta hoje no cuidado do aviário. Não é só cuidar lá da carne no processo final. Hoje tem um cuidado, tem uma vigilância, uma auditoria internacional que participa dos frigoríficos, que cuida da produção da carne. Mas não é cuidar do frigorífico, é cuidar lá no campo, cuidar da produção da suinocultura, cuidar da produção da avicultura, né. Então, isso tudo tem uma correlação muito forte e a sociedade lá do oeste do Paraná sabe fazer muito isso, como foi já para o norte, foi para o noroeste também, essa busca, né. O sudoeste é muito forte hoje na produção aí da suinocultura e da avicultura. Então, não poderia ser diferente, né. Eu estou aqui defendendo o agronegócio e eu faço isso, o sistema de cooperativa, né. Como é importante as pessoas se juntarem no cooperativismo. Você que tem propriedade rural e que ainda não é cooperado, faça a sua inscrição aí numa das cooperativas que tem aí no nosso estado do Paraná. É muito importante o cooperativismo. O cooperativismo, ele vence barreiras, ele leva tecnologia para todos, né. E todos podem compartilhar com esse aumento de produção. A gente se recorda lá na década de 70, né, quando começou a produção de soja aqui no estado do Paraná, onde se colhia 70 sacas por alqueire, né. Hoje já se chega aí a 200 sacas por alqueire, né, 180 sacas, né. Então, você vê como que evoluiu esse processo do agronegócio e como isso segura a economia do Paraná. Você pode observar, no momento de crise nacional, o que segura a economia do nosso Brasil é o agronegócio. E no Paraná não é diferente. Segura a nossa economia e faz com que haja uma evolução, né, dos negócios. E eu sou um deputado ruralista. Eu defendo o agronegócio, defendo a terra e, acima de tudo, defendo o produtor rural. O senhor preside, inclusive, a Frente Parlamentar para o Desenvolvimento do Oeste. É importante. São muitas bandeiras, né, lá no Oeste do Paraná. Falando aí das rodovias pedagiadas, a gente discute esses assuntos aqui para poder dar uma tranquilidade ao cidadão da não prorrogação desses contratos de pedágio no Paraná. A gente discute aqui, por exemplo, a duplicação da 163. A 163 é uma rodovia federal que ela corta o Oeste do Paraná, entrando lá por Guaíra, né, e vem até o encontro da 182, aqui próximo à Renascença, já no município de Renascença. Então, essa rodovia, que é território hoje do Paraná, ela está sendo duplicada. Então, nós temos um trabalho feito pela Frente, na garantia de recursos do governo federal, para essa duplicação. Nesse momento, está sendo duplicado de Marechal Cândido Rondon até Toledo. De Toledo a Cascavel, já temos uma duplicação feita lá no governo Requião. E também está sendo duplicado de Cascavel, incluindo o contorno oeste, que deve iniciar nos próximos meses aí, ligando até o município de Renascença, fazendo uma nova ponte lá no Rio Iguaçu, e com alguns trechos já liberados para o tráfego. Então, é um trabalho feito na coordenação dessa Frente para o Desenvolvimento do Oeste, que é um trabalho apolítico, apartidário. Ele não envolve esse ou aquele deputado. Ele envolve todos os deputados do oeste, que lutam e trabalham em benefício dessas ações, que vem, logicamente, em benefício do cidadão que lá mora e paga o seu tributo. Vamos iniciar agora, retomar a discussão do nosso aeroporto regional, que já está adormecido há 18 anos. É uma bandeira do oeste do Paraná. Vamos discutir isso muito com os prefeitos, com a região oeste, envolvendo todos os deputados. É uma bandeira que ultrapassa os limites de qualquer tipo de ligação política, desse ou daquele. É uma bandeira que diz respeito ao nosso oeste do Paraná e que tem que ser defendida por todos, porque é a evolução e é o desenvolvimento querido lá pela nossa gente. Muito bem. E também tem a outra lei que já foi aprovada, do fracking, a exploração do gás de xismo pelo método fracking. Também tem a sua participação. Mas como é importante você citar esse assunto do fracking. Às vezes as pessoas não sabem. Nós somos a Argentina, deputados Kevin Nato, Rasko Rodrigues, deputado Márcio Nunes, deputado Fernandes Canavaca. Somos todos técnicos. Engenheiro civil, agrônomo, engenheiro mecânico. Vamos conhecer de perto o que é a busca do gás de xisto pelo método do fracking. Vimos e trouxemos aquilo que a gente viu, trouxemos aqui para dentro do parlamento e aprovamos duas leis. Uma delas, uma lei muito importante, que nós fizemos uma alteração na nossa Constituição do Estado do Paraná. É uma investidura que foi feita onde, para se fazer a exploração do gás de xisto pelo método fracking, tem que ter a aprovação do parlamento. Já torna muito difícil. E a outra lei, que foi aprovada também, juntamente com todos os pares, com mais alguns deputados que ficaram junto conosco, com a votação unânime de toda a casa, onde nós estamos suspendendo por dez anos a possibilidade da busca desse gás pelo método fracking aqui no Paraná. E também, um dia no futuro, se isso for necessário, hoje não é necessário, nós teremos aí relatório de impacto ambiental, análise por bacia, um análise no nosso subsolo, saber como é que está o lençol freático, qual é a consequência em tudo isso, numa possível contaminação. Então, são dois projetos importantes. E aí vem aquela história, mas fica falando desse tal do fracking aí, o que é isso? É uma questão de mercado internacional. Não é que o fracking venha e acaba com tudo. Não é isso. É até possível conviver nas regiões onde há a busca desse gás. O problema é o seguinte, é que o mercado externo não compra o frango que é produzido nessas regiões. Então, o que fazer? Nós não queremos mudar o nosso nicho, da nossa economia. Nós queremos continuar produzindo a suinocultura, produzindo grãos, produzindo o leite, produzindo a piscicultura, da maneira que está lá com a agricultura forte. E para isso, é necessário ficar longe do fracking. E é isso que nós buscamos, para a gente garantir a venda da nossa produção para o mercado internacional. Outra bandeira sua é a saúde. Tem, inclusive, aí a lei que visa prevenir a osteoporose. É importante. Essas leis, aqui todos os deputados tratam disso. A saúde é prioridade em todos os parlamentos. Você pode acompanhar a política norte-americana, um item que foi muito discutido, e a saúde pública. O Obama tentou colocar uma saúde pública lá, agora vem um novo presidente, já quer mudar esse sistema. Eu tive a oportunidade de ir à Europa em missões técnicas pelo governo federal e pela minha prefeitura, onde a gente aprendeu muito. E sempre a saúde, a gente perguntava, né, como é que funciona, como é que é isso aqui, como é que a gente pode fazer lá no Brasil. Então, aqui a gente tem esse trabalho, cada um defendendo as suas ações na saúde. Nós vamos ter lá no oeste do Paraná agora, a implantação do hospital regional, que vai atender a 20ª Regional de Saúde, um trabalho que o secretário Michele Caputo, junto com o nosso governador Beto Richo, está ajudando e auxiliando para que isso possa acontecer. Então, é nossa função no parlamento também olhar os problemas ligados à saúde e a osteoporose é um deles, né, que traz essa dificuldade aí para as, principalmente para as mulheres, né, ao longo da sua vida. E a gente procura fazer com que, nesse período, haja muita discussão desse assunto e que o Estado possa fazer campanhas para poder levar uma saúde de melhor qualidade ao cidadão, né. Então, é importante você poder ter uma atuação em todas as áreas. E aqui no parlamento é uma junção, né. Você junta as pessoas de todo o Paraná, um é lá do Norte Pioneiro, outro é do Noroeste, outro é do Oeste, pessoas aí do centro do Paraná, aqui da capital, do litoral, coloca todos numa mesa e discute os assuntos, né. E cada um, logicamente, com a sua expertise, traz os assuntos, né, cada um discutindo na sua competência, né, com mais eloquência, né, aquilo que mais conhece. E quando você junta todos esses parlamentares, a gente, logicamente, faz um trabalho muito bom em benefício do Estado do Paraná. Graças a isso. Temos aí o dia 20 de outubro, então, que está integrando agora o calendário oficial para marcar como dia da prevenção, então, né, deputado? Ah, com certeza, é um dia que o Estado, com certeza, pela lei, né, aprovada, vai poder fazer campanhas, né, para que as pessoas possam se ajudar e a gente prever aí a osteoporose para as pessoas, para que não tenham, né, essa dificuldade aí no futuro. Bom, estamos chegando ao final, mas eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do tempo que o senhor foi prefeito, já pegou essa nova lei de responsabilidade fiscal. Aqui, como deputado estadual, também tem essa fiscalização por parte aí do portal da transparência na casa? Como o senhor avalia essa nova forma de fazer política? Olha, é importante. A lei de responsabilidade fiscal é um instrumento fantástico que protege o cidadão, protegendo o recurso público e faz uma proteção no governante. Às vezes, o governante, ele olha a lei de responsabilidade fiscal, né, o Ministério Público, ele fica redio ao Ministério Público, né, fantástico hoje, a ação do Ministério Público, que procura olhar o bem, procura fazer com que a legalidade seja absoluta. As leis, minha gente, foram feitas para serem seguidas. Discuta no momento da aprovação. Depois de aprovado, nós temos que obedecer a nossa Constituição, obedecer a lei de responsabilidade fiscal. E ela veio para que os municípios tivessem oportunidade de poder investir exatamente aquilo que tem à sua disposição e de acordo com as determinações legais, né, nas suas licitações. E nós temos que avançar muito. Por isso que eu disse a você, né, que uma hora eu gostaria de vir aqui falar da agência francesa e do Banco Interamericano, porque eu vivi a assinatura dos contratos e é muito diferente das assinaturas dos contratos que são feitos ainda aqui no Brasil. precisamos avançar muito nisso, na discussão, um par e passo de cada um dos itens, né, de um contrato, melhorar os nossos contratos, por acima de tudo, eliminar de vez essa questão da corrupção no nosso país e fazer com que a legalidade absoluta possa proteger o cidadão, protegendo o seu tributo e fazendo com que esse tributo esteja à disposição de todos. Então, a lei de responsabilidade fiscal é um importante instrumento que faz com que o administrador tenha normas para poder administrar, fazer a aplicação correta do seu recurso e a sociedade, ela faz parte disso. Aí no seu município, você tem a discussão do PPA, a discussão da lei orçamentária dos municípios, e tudo é feito em audiência pública. Aí que é o mal do Brasil, né, as pessoas não participam, às vezes não vai lá na audiência pública, ela quer a escola para o seu filho, mas ela não vai na audiência dizer para o prefeito, prefeito, precisamos esse ano fazer a escola e a praça pública o surfaça no ano subsequente. Mas se não existe a participação da sociedade buscando os seus direitos, aí fica difícil, depois não adianta reclamar. Então é importante aí no seu município, quando for discutir agora o plano plurianual, esteja presente, quando for discutir a lei orçamentária, esteja presente, participe de uma associação, participe da sociedade organizada, que cria mais força e faz com que todos possam serem ouvidos, porque o dinheiro vem do tributo pago por cada um e é administrado pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente, e envolve muita gente, uma grande estrutura fazendo com que esses investimentos são feitos, né, e esse recurso retorna ao cidadão em forma de tantas atividades públicas. Muito bem, obrigada pela participação, deputado. Obrigado. Gostei de vir aqui, poder falar um pouco do parlamento, poder falar um pouco de administração pública e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Esse foi o Política Total de hoje, a gente espera que você em casa tenha gostado. Obrigada pela companhia e siga com a gente aqui na programação da TV Assembleia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.